Fala pessoal, tudo bom? Vamos fazer um bolo kawaii para comemorar aqui os 13 mil inscritos do canal, tá bom? Então vamos fazer junto, uma linha, puxo uma linha assim para a direita, outra paralela a essa e subo aqui mais uma fechando essa espécie de losão. Mais uma linhazinha aqui para cima agora assim nessa direção, formando uma espécie de triângulo aqui em cima. E fecho aqui de novo, um pouquinho para fora, um pouquinho maior. A gente desce aqui outra linha paralela e uma curvinha aqui embaixo. Aí, aqui está o recheio, a cobertura aliás do bolo e aqui onde seria o recheio a gente faz os olhos bem grandes com dois círculos. Podemos fazer aquele detalhezinho na parte de baixo e depois mais dois círculos dentro de cada olho, sendo o de cima um pouquinho maior. Aí, aqui agora a gente pode puxar assim ó, como se estivesse escorrendo um pouquinho ali da cobertura. Aqui em cima, vamos puxar aqui ó, uma espécie de chifre, onde seria a vela, a gente faz um chifre como se fosse um chifre de unicórnio. Então é um bolo unicórnio, tá bom? Aí, podemos fazer alguns detalhezinhos assim com formato meio de estrelas, olha só. Vamos fazer uns docinhos, né, uns pedacinhos aqui de chocolate, de doce, como se fosse um M&M, por exemplo, confete, né? Aqui é como se fosse aquelas, como chama mesmo, aqueles docinhos, suspiro. Como se fosse assim de suspiro, aí, e também serve ali uma espécie de cabelinho para o nosso bolo. A boquinha bem feliz aqui entre os olhos, depois podemos fazer várias linhas horizontais desse jeito aqui, que seriam as camadas aqui do bolo, e depois a gente pintar uma de cada cor. Aí, olha que legal o nosso bolo kawaii. Tudo desenhado, agora a gente pode contornar. Eu vou contornar com uma caneta 06, e depois a gente vai colorir em seguida, tá bom? Bom, ontem e hoje aqui a gente voltou a fazer uns desenhos clássicos, assim, de kawaii. E eu estou fazendo também na velocidade normal, sem acelerar o vídeo, nem mesmo durante a pintura, tá bom? Muita gente pediu aí para fazer o vídeo na velocidade normal, que eu estava indo muito rápido, então. Quando é uns desenhos mais simples, assim, mais fáceis, dá para fazer sem alterar nada na edição, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, espero que você esteja gostando, e se você estiver gostando, já clica aí no joinha para ajudar a gente, tá bom? A gente chegou aqui a 13 mil inscritos, é muita gente. Só tenho a agradecer realmente a cada um de vocês aí, que acompanha o Desenhando com o Thiago, seja esses vídeos novos, que entram aqui de segunda a sexta, ou os vídeos mais antigos lá, que são os seus personagens favoritos, tá bom? Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Contornando o olho aqui agora, o segundo olho, depois já podemos fazer aqui a parte de dentro com os círculos, uma espécie de sobrancelha aqui pequenininha, tinha esquecido, a boquinha feliz, depois vamos para a parte aqui de cima do bolo, já para a cobertura, terminando de contornar cada um desses detalhezinhos, desses docinhos aqui em cima. Aí, tirei a mão da frente, agora dá para ver direitinho, e agora sim, a gente vai poder fazer alguns retoques, alguns detalhes, com uma caneta um pouquinho mais fina, olha só. Essas cores aqui, esses risquinhos do recheio do bolo, eu vou fazer com uma caneta mais fininha, para não destacar tanto, para destacar na verdade a cor que a gente vai pintar em seguida, tá bom? Tudo contornado, agora a gente pode já apagar, já está aqui minha borrachinha, minha velha borrachinha, e a gente vai apagando para tirar as marquinhas de lápis, tá bom? Então, é importante limpar depois de apagar, para não ficar aqueles resquícios assim da borracha. E por último, a gente pode colorir, vou começar aqui pelo amarelo, que é a cor mais clara, vou pintar todo o chifre aqui de amarelo, e pode deixar umas marquinhas brancas, eu preferi como se fosse ali um brilho. Uma dessas cores também já vou fazer aqui de amarelo, vou fazer essa aqui perto da boca, bem no centro, tá bom? Fiz em cinco partes, então a central aqui eu pintei de amarelo. Com tom meio de rosa, meio de salmão, a gente pode pintar uma segunda parte, tanto faz aí a ordem que você quiser pintar, tá bom? Não precisa seguir a mesma ordem que eu, não. Você que tiver outras cores, pode trocar por outra cor também. Aí, vou pintar um desse aqui também, uns pedacinhos assim de rosa, ali é para ficar meio colorido, tá bom? De roxinho ou lilás, né? Vou pintar a terceira parte aqui, vou escolher essa aqui de baixo, como vocês podem ver aqui à esquerda, olha, deixando umas marquinhas brancas, como se fosse ali uma luz, uma claridade batendo ali na lateral do bolo. Mais uns pedacinhos aqui de roxo, um em cada, uns detalhezinhos assim. Aqui um MM também de roxinho. Agora de verde bebê, a gente vai fazer mais o olhinho, que é essa parte de baixo, esse verde é muito lindo, é bem legal de pintar os olhos dessa cor. A gente chama de verde água também, né? Os detalhes aqui dessa cobertura. Uma estrelinha verde, evite ser amarela, afinal o chifre já é amarelo, né? Outra esteirinha amarela, pode ser um tom amarelo mais escuro, de azul claro, uma outra dessas camadas aqui do bolo, mais uma vez deixando umas marquinhas brancas, sempre na mesma direção, tá gente? Aí. Depois a gente pode escolher uma última cor para pintar essa camada aqui de cima. Vamos ver que cor a gente pode escolher. Vou fazer aqui mais, indo para o pink, para o rosa. Opa, o que aconteceu? Eita, cortou aqui o vídeo. Pronto, já está pintado em verde rosa, pequenas falhas técnicas aqui. E por último, para a gente finalizar, vou pintar aqui de preto o olho, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, espero que você tenha gostado aí do nosso bolo para comemorar os 13 mil inscritos de Desenhando com o Tiago. Espero vocês semana que vem com novos vídeos aqui no canal. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.